Pobre Grilinho Era um agricultor, veio a miséria e todos os seus bens ele empenhou Pobre Grilinho, tinha um campo de linho A formiguinha lhe pediu um só fiozinho Dizelo Grilo, que coisa nem vou fare? Calça e camisa, me valho maritare O que vai fazer com isso? Perguntou o Grilo Calça e camisa, pois pretendo me casar Disse o Grilo, eu sou o marido e a formiguinha será feliz comigo Chegou então o dia do casamento Um copo de vinho e três castanhas assadas E lá na igreja, na hora de colocar o anel, o grilo cai E quebra a cabecinha A formiguinha de dor quase enlouquece Mas a novinha voltou a ser solteira A formiguinha Tomada de dor, tomada de dor Tomada de dor, arranca sua patinha e crava no coração Lari chum fara li la lera Lari chum fara li la la Tchau!